A CPI está dando a senhora Carmen uma oportunidade singular para ela, a ela, a oportunidade e o direito de se pronunciar. Se pronunciar nessa CPI, sabemos que existem milhões de pessoas que estão assistindo agora a essa CPI, e eu acredito que a família brasileira está esperando, na realidade, a verdade de todos esses fatos. E o que nós podemos concluir, e todos aqueles que nos assistem também, conclui o seguinte, senhor presidente e queridos colegas parlamentares. Que a senhora Carmen, ela foi convocada a participar de uma audiência conosco e ela não veio. Teve que ser convocada por força coercitiva. Hoje ela comparece, mas comparece com o habeas corpus, fazendo valer o seu direito de ficar calada. Eu queria somente esclarecer a senhora Carmen, que essa CPI, ela está sendo gravada e filmada. E os nossos trabalhos nessa CPI, ele tem que ser realizado, as perguntas têm que ser realizadas. Mesmo que a senhora não responda as perguntas, mas nós temos que perguntar, porque isso tem que ficar gravado. É o nosso trabalho. E eu gostaria de fazer apenas uma pergunta à senhora Carmen. Se ela trabalha, se tem alguma empresa, e se ela tem nessa empresa algum salário, algum prolabore, o que é que a sustenta, não é verdade, dando a ela, logicamente, condições de pagar dois advogados para que possa defender, e essa CPI está interessada em saber qual é a sua fonte de renda? Essa é a minha pergunta à senhora Carmen. Olha, está tudo pela Receita Federal, então eu não tenho nada a declarar aqui, certo? E justamente porque são tantas pessoas que estão assistindo, eu acredito que todos os senhores e as senhoras estão presentes para fazer seus trabalhos. E por isso que eu me mantenho no meu direito de ficar calada até que a justiça, ela esclareça os fatos. Por isso, e eu agradeço a todos a compreensão. Senhor presidente, eu quero rapidamente concluir as minhas palavras dizendo o seguinte, senhor presidente, essa oportunidade que a senhora Carmen está desperdiçando, logicamente, dá o direito não somente à CPI, mas a todas as pessoas que estão assistindo, vendo que ela se negou a estar presente, estando presente por força coercitiva, e vindo com habeas corpus, naturalmente dá o direito das pessoas julgarem o seu grande envolvimento em todas essas questões que chegou a essa CPI. Então, senhor presidente, eu quero dizer que a pessoa mais sofrida de toda essa história é a senhora Silvana, que está longe de seus filhos. Senhor presidente. E eu gostaria, senhor presidente, de deixar registrado nessa CPI que vou estar encaminhando esses dias dois requerimentos. O primeiro deles, senhor presidente, é a quebra do sigilo bancário da senhora Carmen. E do marido também. E também, senhor presidente, também requerer a essa CPI, juntamente com o Ministério Público, para que o Estado recolha essas crianças na guarda destas famílias que estão, e que fique em poder do Estado estas crianças, por um tempo determinado por eles, para que eles possam, essas crianças, possam receber a visita dos pais biológicos. Para que possam, novamente, se familiarizar com seus pais biológicos, para uma eventual volta definitiva a viver com seus pais. Portanto, senhor presidente, essas são as minhas palavras, e eu vou estar encaminhando esses requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Freire. Eu vou passar a palavra à deputada Flávia, mas antes, porém, a senhora queria fazer alguma... Eu gostaria de fazer uma colocação. Senhor presidente, só um minutinho, também a quebra do sigilo telefônico, também. Pois, obrigado. Eu gostaria de fazer só uma colocação aqui. Eu nunca fui convocada, eu nunca recebi um convite para comparecer aqui na CPI. Eu soube pelos jornais de prisão preventiva, coercitiva, não sei mais o que, eu não sou jurista. Foi aonde eu soube. Quando as pessoas me ligaram, o que está acontecendo? Mas eu nunca fui convocada, eu nunca fui convidada para essa CPI, nunca. E quando eu recebi, eu vim. Estou aqui. Muito obrigada.